A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amados, convido você a abrir sua Bíblia mais uma vez. No Evangelho, segundo Lucas escreveu, no capítulo 1, do verso 46 ao verso 56. Lucas, capítulo 1, do verso 46 ao 56. Eu convido você a ler comigo esse texto de maneira alternada. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Santo é o teu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. Amados irmãos, quando nós vamos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 10, nós vemos um cântico também de uma mãe. Cântico de Ana, ali recebendo seu filho, Samuel. E é interessante a gente observar o contexto daquela situação. Como diz o relato do final do livro de Juízes, o povo estava assim, cada um fazia o que bem entendia. Cada um fazia o que desce na telha. De uma maneira mais corriqueira de se falar. E foi assim, até que, nos tempos de Ana e Eucana, nos tempos que Samuel nasceu, havia também essa situação de que o próprio sacerdócio estava sendo corrompido, os filhos de Eli estavam numa situação complicada, Eli não tinha mais domínio sobre os seus filhos, e agora nasce um menino. Samuel. Obviamente, Ana não sabia o que aconteceria com aquele menino, mas ela consagrou aquele menino ao serviço do Senhor. E Deus usou aquele menino de maneira poderosa para transformar o sacerdócio, para transformar a nação de Israel. Foi assim. Mas lá ainda, quando o infante, quando ele nasceu, a sua mãe engrandece ao Senhor, e as palavras que ela usa, se os irmãos forem lá depois e lê o texto, tem muito a ver com as palavras que Maria também utiliza no seu cântico. Não são as mesmas palavras, mas tem tudo a ver com a situação aqui. Ela vai engrandecer o nome do Senhor, ela vai falar sobre os exaltados sendo humilhados, os orgulhosos sendo quebrantados, os humildes sendo elevados novamente, mesmo contexto. Observando agora o cântico de Maria, as proporções são infinitamente maiores, porque não é apenas um menino que mudou uma história de um povo, agora é o Deus menino que veio para transformar a situação do seu povo escolhido, não apenas a nação de Israel, mas o seu povo escolhido. E o contexto, queridos, é aquele que nós encontramos lá em Isaías capítulo 9, no verso 2, o povo que havia em trevas, estava caminhando em trevas, viu uma grande luz a brilhar. Essa luz é o Senhor Jesus. E é por isso que lá no versículo 6 ele vai dizer, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nessa época, queridos, nós nos envolvemos com as ceias de Natal, nós nos envolvemos com as festividades, com os presentes, e às vezes pouco lembramos do que realmente é comemorado. Não é que nós não lembramos, mas parece que fica em segundo plano na nossa mente. lembramos de comprar presente para os parentes, para os amigos, lembramos da ceia, de marcar as festanças, lembramos de tantas coisas, mas esquecemos às vezes do que é o essencial que o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, veio a este mundo. E é por isso que nessa noite, queridos, eu gostaria de, neste cântico do qual Maria aqui engrandece o Senhor, observar algumas reflexões que nós precisamos fazer com o nascimento do Senhor Jesus. reflexões sobre o nascimento de Jesus. A primeira coisa que eu gostaria de chamar aqui a atenção relacionado ao cântico de Maria tem a ver com a nossa vida. Quem somos? Você sabe quem é você diante de Deus? Você tem esse reconhecimento? Maria agora se declara diante do Senhor e ela fala a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria reconhece como uma pecadora que carece da misericórdia e da graça de Deus. Muitas pessoas acreditam que ela não teve pecado, pelo contrário, ela sabia que era pecadora, ela sabia que precisava de um Salvador, ela precisava de redenção tanto quanto nós. Tanto é que ela expressa que meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Quando o anjo se apresenta a ela no texto que nós lemos no início aqui do culto, o anjo fala simplesmente essas palavras e entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. E logo em seguida, ele vai falar sobre a questão da graça de Deus sobre a vida dela. No verso 30, ele vai dizer, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Não é porque ela era perfeita, mas porque o Senhor foi gracioso para com ela. Assim como foi gracioso na escolha de Abraão, que veio de uma situação, de um contexto politeísta, assim como foi gracioso com Davi, o homem chamado, considerado o homem segundo o coração de Deus, que não foi um homem perfeito, mas a graça de Deus estava sobre a vida de Davi. Com Maria não foi diferente. Deus não escolheu uma jovem perfeita para ter o seu filho, porque se ela fosse perfeita, ela não precisava de um Salvador. Se ela fosse perfeita, ela não precisava de redenção. Mas foi a graça de Deus sobre a vida de Maria. E ela reconhece isso. Eu preciso de um Salvador e o Senhor me agraciou para que eu dê a luz a este Salvador. Queridos, outra coisa que ela reconhece é a sua condição de serva. E ela coloca aqui, porque contemplou na humildade da sua serva, contemplou na humildade da sua serva. Queridos, nós temos reconhecido quem nós somos diante do Senhor? A palavra serva aqui, ela tem mais o contexto de escrava. Será que nós temos nos colocado assim diante do Senhor? Nós temos reconhecido que somos verdadeiramente servos do Senhor, escravos do Senhor? Às vezes nós queremos ser Senhor e que Deus seja nosso servo. Muitas vezes nós queremos nos colocar no patamar de Senhor e determinar determinadas coisas e dizer que falamos e tem que acontecer e não é assim. Nunca foi assim e nunca será. Maria reconhece quem ela é. Maria reconhece que ela é uma pecadora que carece da misericórdia e da graça de Deus. Maria reconhece quem ela é uma serva humilde que sabe o seu lugar e engrandece o Senhor porque sabe o tamanho da sua responsabilidade também. Amados irmãos, nós precisamos refletir nessa questão. Quem somos nós? Somos servos do Senhor. Quem somos nós? somos pessoas que foram agraciadas com a misericórdia do Senhor, com o nosso Salvador, com a vinda do nosso Senhor. A segunda coisa, queridos, que nós vemos nesse texto e agora Maria ela começa a exaltar quem Deus é. Ela primeiro reconhece quem ela é, uma pecadora que precisa da graça do Senhor, que precisa da salvação do Senhor, serva do Senhor e agora ela começa a reconhecer quem Deus é e a primeira coisa que ela fala é sobre a grandeza de Deus porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Maria reflete em tudo que Deus fez pela vida dela. Amados irmãos, recentemente aqui eu estava falando sobre a questão da gratidão, foi aqui no culto de despedida do nosso irmão Hélder, eu estava falando sobre a gratidão e nós lembrávamos de algumas passagens que o Senhor nos traz a memória que precisamos ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez e muitas vezes nós esquecemos a gratidão, deixamos a gratidão de lado e começamos aquele estágio de murmuração e começamos a murmurar e a reclamar e a reclamar e a reclamar. Maria agora engrandece o Senhor pelos seus grandes feitos, Maria agora engrandece o Senhor porque sabe que aquilo ali não é simplesmente um benefício para ela, mas é um benefício para todos aqueles que creem no nome do Salvador. Ela podia começar a reclamar ela amar. Ela podia ela podia falar assim mas Senhor o que vai acontecer o pessoal vai ver que eu estou grávida e vão começar a pensar mal de mim vão pensar mal de José e o que vai acontecer ela não pensa nessas coisas queridos ela simplesmente se coloca como serva do Senhor e engrandece o Senhor ela exalta a grandeza do Senhor pelos seus poderosos feitos. Será que é isso que nós temos feito queridos? Será que nós também temos olhado para a nossa vida e temos assim engrandecido o Senhor por tudo aquilo que ele tem feito e temos deixado de lado os problemas do qual nós temos que enfrentar que não estamos sozinhos e muitas vezes esquecemos disso? ou será que nós temos dado mais lugar à murmuração à reclamação aos problemas em si dando grandeza aos problemas e diminuindo o poder do nosso Deus? O que nós temos feito? Exaltando a grandeza temos a exaltada a grandeza de Deus e colocada a nossa vida debaixo da soberania dele? Ou será que nós temos engrandecido os nossos problemas e achando que Deus não tem condição de nos ajudar? qual é a situação que nós encontramos? Maria se apegou à grandeza de Deus e se Deus falou ele sabe o que faz Maria se agarrou à santidade de Deus e se ele é santo é perfeito então o que ele faz é santo e perfeito Maria se agarrou à sabedoria de Deus e se Deus é sábio ele sabe o que faz então deixa acontecer porque é ele quem está no controle o poderoso fez grandiosas coisas o poderoso o santo fez todas essas coisas engrandecerei o seu nome por isso ela exalta a grandeza de Deus a santidade de Deus ela exalta também a misericórdia de Deus e do verso 50 até o verso de número 53 ela vai trabalhar essa questão da misericórdia relacionado a todo povo quando ela diz a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem é isso que nós vemos em todas as escrituras a misericórdia a misericórdia de Deus sendo sobre a vida daqueles que o temem desde sete desde Adão para com sete a família de sete passando por Noé e a família de cem vindo com Abraão e a família de Isaac a misericórdia de Deus vemos diante do povo de Israel diante daquela situação toda o povo sendo rebelde e Deus sendo misericordioso não dando aquilo que o povo realmente merecia por causa da sua misericórdia vemos o povo naquela situação dos juízes mas sempre levantando um juiz para livrar o povo seja dos Midianitas dos Moabitas ou dos dos Filisteus vemos o Senhor sendo misericordioso levantando Samuel diante daquela situação toda que estava o povo vemos o Senhor levantando Davi por causa da misericórdia do seu povo vemos mesmo diante da divisão das doze tribos duas por misericórdia do Senhor sendo colocadas ali diante do domínio da família de Davi vemos o povo sendo levado cativo para a Babilônia e a misericórdia do Senhor sendo a causa deles não serem consumidos e aquilo que trazia esperança ao coração deles a misericórdia do Senhor cercando de geração em geração o seu povo a misericórdia do Senhor cercando sempre o seu povo e não é diferente conosco queridos a misericórdia do Senhor está sobre a nossa vida a misericórdia do Senhor é o que nos traz a esperança nos dias de hoje também e se não temos confiado na misericórdia do Senhor estamos errando se a misericórdia do Senhor não traz esperança ao seu coração não traz alegria ao seu coração então tem alguma coisa errada com a nossa vida espiritual porque a misericórdia do Senhor foi o que trouxe também gratidão ao coração de Maria para engrandecer o nome do Senhor por tudo aquilo que ela já conhecia da história e agora estava novamente fazendo de novo a misericórdia do Senhor sendo manifestada com a vinda do Salvador a misericórdia de Deus poderosos sendo destronados humildes sendo exaltados e aqui nós lembramos das palavras do próprio Senhor Jesus quando João diante daquela situação preso e uma situação de dúvida talvez tenha passado na sua cabeça por causa do seu sofrimento que ele estava naquela prisão e ele manda alguns dos seus discípulos perguntar ao Senhor Jesus é tu mesmo aquele que tinha que vir ou a gente tem que esperar outro as palavras do Senhor Jesus para confortar o coração de João foi assim vai lá e fala com ele aquilo que o profeta disse olha os cegos estão enxergando os coxos estão andando surdos estão ouvindo e aos humildes aos pobres está sendo pregado o evangelho Maria engrandece o Senhor porque a misericórdia do Senhor chegou a todos aqueles que estavam sendo oprimidos nós somos esses beneficiados queridos nós somos agraciados com a misericórdia do Senhor todos os dias elas se renovam sobre nós cada manhã como diz o texto lá de Lamentações capítulo 3 e eu não posso duvidar disso você não pode duvidar disso porque a palavra que nos fala isso é a palavra que é a verdade que nos que nos garante isso que a misericórdia do Senhor é sobre nós dia após dia além disso além da grandeza de Deus da santidade de Deus da misericórdia de Deus Maria ela lembra da aliança de Deus com seu povo verso 54 e 55 diz assim amparou a Israel seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre como prometera aos nossos pais ela lembra da aliança ela lembra daquilo que o Senhor havia prometido primeiro a Adão lá em Gênesis 3,15 sobre o descendente da mulher e o descendente da serpente Moisés lembrando que havia um profeta e viria um profeta maior do que ele chega no tempo de Davi e Davi faz salmos belíssimos quanto a questão do Messias salmo 22 salmo 41 e tantos outros salmos messiânicos salmo 2 salmos messiânicos vem os profetas profeta Miquéias falando sobre o local do nascimento o profeta Isaías falando sobre como seria o nascimento como nós lemos no capítulo 9 como nós lemos no capítulo 7 falando que viria da virgem no capítulo 7 verso 14 e até mesmo depois sobre o sofrimento do Messias no capítulo 53 o profeta Malaquias lembrando também tanto da vinda de João como precursor quanto também da vinda do Messias todos esses lembrando sempre das promessas gloriosas do Senhor que o Messias viria e todos aqueles outros profetas que falaram sobre a restauração do povo de Israel também apontavam para a vinda dessa luz o Senhor Jesus a restauração que eles esperavam era o Senhor Jesus e agora Maria lembra que aquela promessa agora estava sendo cumprida a promessa se cumpriu glória a Deus nas maiores alturas queridos as promessas de Deus faz você se sentir feliz as promessas de Deus que já foram cumpridas e as que ainda estão para cumprir faz o seu coração bater mais forte feliz alegre por saber que o nosso Deus é um Deus fiel a tudo aquilo que ele prometeu e tudo aquilo que ele falou está se cumprindo já se cumpriu e vai se cumprir você você crê nisso? você crê que as promessas do Senhor são fiéis e que elas serão cumpridas? você crê porque isso queridos faz parte do nosso crescimento cristão a nossa fé queridos é fortalecida quando nós lembramos das promessas cumpridas e de todas aquelas promessas que nós temos a certeza porque a palavra do Senhor que nos garante isso de que serão cumpridas porque o Senhor é fiel é fiel a sua aliança é fiel ao seu povo escolhido agora não mais o povo de Israel como nação mas agora o seu povo escolhido o novo Israel a igreja dele a sua noiva Deus é fiel às suas promessas eu gostaria de concluir queridos essa nossa devocional essa nossa mensagem devocional dizendo que obviamente essas coisas não devem ser somente refletidas uma vez no ano elas não devem ser refletidas simplesmente no Natal não devemos refletir quem nós somos quem é Deus não devemos refletir simplesmente na nossa dependência do Senhor e na grandeza no poder na sabedoria na santidade do Senhor uma vez por ano não isso deve ser refletido todos os dias toda vez que eu acordar que você acordar precisamos lembrar que Deus é o nosso Deus o poderoso aquele que faz grandes coisas e que eu que você somos seus servos e que precisamos estar dispostos a trabalhar dispostos a fazer a vontade de Deus segundo aquilo que ele nos especifica na sua palavra que o nosso coração queridos possa se encher dessa disposição que o nosso coração possa se encher com essa alegria de servir ao Senhor Maria aqui ela mesmo teme o anjo percebe isso ele fala olha não precisa se preocupar não precisa se preocupar eu fico imaginando queridos a cena dela naquele momento quando o anjo fala com ela olha não temas porque vai ser desse jeito assim 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 e ela fala Senhor cumpre em mim então a vontade do Senhor você está disposto a falar isso para o Senhor cumpre em mim a sua vontade pai não é uma coisa fácil de falar muito menos de fazer talvez de falar seja até fácil mas fazer outra coisa ela sabia o que estava para sofrer ela sabia o que estava para suportar tanto ela quanto José tanto é que José tentou até fugir para não difamá-la mas o anjo também falou com ele olha não é bem assim não você também é parte disso você também vai ser agraciado você também foi chamado para poder cuidar juntamente com ela da criança nós somos queridos chamados por Deus nessa noite para engrandecer o nome do Senhor reconhecendo quem somos reconhecendo quem é Deus reconhecendo a fidelidade de Deus as suas promessas faça isso no seu dia a dia não faça isso simplesmente por uma questão de obrigação mas faça porque você sente feliz em se dispor a fazer a vontade de Deus que Deus faça a vontade dele na sua vida queridos nós somos muito orgulhosos em muitos momentos talvez você possa até pensar no caso aqui de Maria quando ela fala assim ah porque agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada não ela só está confirmando aquilo do que o anjo já tinha falado muito favorecida aquilo que Isabel confirmou quando falou você é bem-aventurada e agora ela está só refletindo isso não com uma questão de orgulho mas com uma questão de uma humilde serva do Senhor que entende também a sua responsabilidade faça isso em nome de Jesus vamos orar feche seus olhos ó Deus bendito louvado seja o teu santo nome Pai nessa noite nós aqui lembramos do nascimento do nosso Salvador se essa data é a correta se não é não importa Pai mas é importante que comemoremos a data ou o nascimento do nosso Salvador o acontecimento é muito mais importante e é isso que nós aqui celebramos nessa noite a vinda a encarnação do Filho de Deus ó Deus bendito o seu Filho veio a este mundo para nascer nasceu sofreu morreu ressuscitou em favor em favor daqueles que temem o seu nome o Senhor que conhece os corações e sonda os corações sabe ó Deus daqueles que creem no seu santo nome aqueles ó Pai que tem buscado humildemente servir ao Senhor que estão ó Deus com disposição a servir a servir ao Senhor com que o Senhor faça a sua vontade na vida de cada um e nós pedimos ao Senhor ó Pai nos ajude nessa missão de engrandecer o teu santo nome e assim como a tua serva Maria fez façamos também faça em nós a tua vontade e que isso seja motivo de gratidão ao Senhor que isso seja motivo de engrandecimento ao Senhor e não de murmuração não de lamúrias e muito menos para que o orgulho encha o nosso coração pelo contrário que sejamos contristados quebrantados dia após dia sabendo que somos ó Deus sustentados é pela tua poderosa mão pela tua santidade pela tua misericórdia todos os dias em nome do Senhor Jesus que oramos amém do Senhor Jesus Obrigado.